Música Sei que tu querias voltar Porque tens saudades de mim Mas quando me vês até finges que estás bem assim Sei que tu te lembras de nós Eu conheço bem teu olhar Mas quando te enfrento tu foges E não queres mais falar Diz-me agora olhando em meus olhos Como é que faz viver sem mim Diz-me quando passo ao teu lado Se não sou nada para ti Diz-me agora olhando em meus olhos Que já não sentes mais amor E quando estiver em seus braços Tu vais sorrir sem qualquer dor Diz-me por favor Diz-me por favor Sei que continuas sozinha Mas teu coração está aqui Mesmo que alguém esteja contigo Não vais ser feliz Sei que tu te lembras de nós Eu conheço bem teu olhar Mas quando te enfrento tu foges E não queres mais falar Diz-me agora olhando em meus olhos Como é que faz viver sem mim Diz-me quando passo ao teu lado Se não sou nada para ti Diz-me agora olhando em meus olhos Que já não sentes mais amor E quando estiver em seus braços Tu vais sorrir sem qualquer dor Diz-me por favor Diz-me agora olhando em meus olhos Como é que faz viver sem mim Diz-me quando passo ao teu lado Se não sou nada para ti Diz-me agora olhando em meus olhos Que já não sentes mais amor E quando estiver em seus braços Tu vais sorrir sem qualquer dor Diz-me por favor Diz-me por favor Diz-me por favor Era quase madrugada quando acordei E só porque não te vi O meu coração bateu desencontrado Por pensar que ia ser abandonado Saí para te procurar Saí para te procurar Que eu esqueci o teu passado Por este amor Eu não quis saber Eu não quis saber nada de ti Foi por te amar Que eu sofri Eu sofri sempre a teu lado Porque este amor Porque este amor Foi o melhor que eu conheci Sei para te procurar Sei que custa recordar Foi por te amar Foi por te amar Foi por te amar Foi por te amar Que eu esqueci o teu passado Por este amor Por este amor Eu não quis saber nada de ti Foi por te amar 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 Se eu te quero e tu me queres Se estive sempre a teus pés Porque é que tu não vais ficar comigo Se eu te adoro e tu me adoro Se eu te adoro e tu me adoras Se é tão lindo o nosso amor Porque é que tu não ficas junto a mim Quando te encontro o coração Exploro por te ver Se tu me tocas não sei o que fazer Vem meu amor Vai ser tão bom poder ficar contigo Quero abraçar-te sempre que preciso Vamos viver apenas para nós dois Vem meu amor Vai ser tão bom acordar ao teu lado E no teu corpo ficar bem colado Tudo o que eu quero é ter o teu sabor Se o que sentimos é paixão E não é só uma ilusão Porquê é que tu não queres meu carinho Se eu te amo e tu me amas Se tudo é tão bom demais Porquê é que tu me deixas tão sozinho Quando te encontro o coração Exploro por te ver Se tu me tocas não sei o que fazer Vem meu amor Vai ser tão bom poder ficar contigo Quero abraçar-te sempre que preciso Vamos viver apenas para nós dois Vem meu amor Vem meu amor Vai ser tão bom acordar ao teu lado E no teu corpo ficar bem colado Tudo o que eu quero é ter o teu sabor Vem meu amor Vem meu amor Vai ser tão bom poder ficar contigo Quero abraçar-te sempre que preciso Vamos viver apenas para nós dois Vem meu amor Vai ser tão bom acordar ao teu lado E no teu corpo ficar bem colado Tudo o que eu quero é ter o teu sabor Abandonado Abandonado, apaixonado Não sei viver se tu não estás na minha vida Abandonado, desesperado Agora só ficou a dor da despedida Abandonado, desesperado Por te ver Entrei nesta loucura de te conquistar Pensando que era mais uma aventura Que passa como muitas que eu já vivi Mas tu és o sonho que eu entrei e não quero acordar A tela que dá luz ao meu olhar Já não suporto estar longe de ti Sou culpado por me iludir Pois tu nunca disseste que me amavas Abandonado, apaixonado Não sei viver se tu não estás na minha vida Abandonado, desesperado Agora só fico com a dor da despedida Sei que errei Acreditei no amor que não me prometeste Sabia que te podia perder Mas este amor sabia bem demais Mas tu és o sonho que eu entrei e não quero acordar A tela que dá luz ao meu olhar Já não suporto estar longe de ti Sou culpado por me iludir Pois tu nunca disseste que me amavas Abandonado, apaixonado Não sei viver se tu não estás na minha vida Abandonado, desesperado Agora só fico com a dor da despedida Abandonado, desesperado Não sei viver se tu não estás na minha vida Abandonado, desesperado Agora só fico com a dor da despedida Abandonado, desesperado Agora só fico com a dor da despedida Abandonado, desesperado Já não sei viver se acordo e não estás junto a mim Não tenho o teu olhar Dói demais estar sem ti Diz-me que fazer Para te ter de novo aqui Não quero mais chorar Só Deus sabe o que sofri Se eu errei foi por te crer Mas é difícil entendês Que o ciúme foi mais forte que a razão Dói demais viver sem ti Pensar que agora te perdi Só ficou a solidão Que mora em meu coração Dói demais viver sem ti Pensar que agora te perdi Vou amar-te até morrer Eu sofro quando me lembro de ti Mas esquecer-te vai doer Muito mais Quero te encontrar Meu coração chama por ti Preciso perguntar Se agora és feliz Diz-me o que fazer Para te ter de novo aqui Não quero mais chorar Só Deus sabe o que sofri Se eu errei Se eu errei foi por te crer Se eu errei foi por te crer Mas é difícil entendês Que o ciúme foi mais forte que a razão Dói demais viver sem ti Pensar que agora te perdi Só ficou a solidão Que mora em meu coração Dói demais viver sem ti Pensar que agora te perdi Vou amar-te até morrer Eu sofro quando me lembro de ti Mas esquecer-te vai doer Muito mais Muito mais Muito mais Dói demais viver sem ti Pensar que agora te perdi Vou amar-te até morrer Eu sofro quando me lembro de ti Mas esquecer-te vai doer Muito mais Aaaaaaaah Vida Nej Tchau Tchau Uma Quando quero falar-te de amor Da nossa paixão Nunca sei o que dizer Eu só sei que te amo demais E quando tu vens Já não sei o que fazer Depois de uma briga Tu vens me abraçar E dizes que está tudo bem Mas quero que saibas Que o meu grande amor És tu e mais ninguém Eu juro que te amo Já não sei viver sem ti Bem sabes que te quero Para te fazer feliz Eu juro que te amo Acredita por favor Bem sabes que te adoro Mas eu não sei falar Do nosso amor Eu queria poder-te escrever Mil versos de amor Mas não sei o que dizer Mas o meu coração é só teu E quando tu vais Ele fica a sofrer Depois de uma briga Tu vens me abraçar E dizes que está tudo bem Mas quero que saibas Que o meu grande amor És tu e mais ninguém Eu juro que te amo Já não sei viver sem ti Bem sabes que te quero Para te fazer feliz Para te fazer feliz Eu juro que te amo Acredita por favor Bem sabes que te adoro Mas eu não sei falar Do nosso amor Juro que te amo Já não sei viver sem ti Bem sabes que te quero Para te fazer feliz Eu juro que te amo 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 Já não sei viver sem ti Bem sabes que te quero Para te fazer feliz Eu juro que te amo Eu juro que te amo Sabes bem Que não aceitam O nosso amor Mas vamos vencer esta dor Esquecer quem tanto Nos quer mal Desta vez Ninguém nos pode proibir De estar contigo E ser feliz Por isso eu quero te amar A noite é nossa A noite é nossa Não tenhas medo De te entregar A noite é nossa Sinto o meu corpo E vem-me beijar A noite é nossa Quero falar de mil coisas de amor A noite é nossa A noite é nossa Por isso vamos viver sempre juntos Sem mais ninguém Sem mais ninguém entre nós Sabes bem Sabes bem Jamais nos vamos separar A nossa história é muito mais Que um romance Que um romance inacabado Desta vez Desta vez Ninguém nos pode proibir De estar contigo De estar contigo De estar contigo e ser feliz A noite é nossa A noite é nossa Por isso vamos viver sempre juntos Sem mais ninguém entre nós A noite é nossa Não tenhas medo Não tenhas medo de te entregar A noite é nossa Sinto o meu corpo E vem-me beijar A noite é nossa Quero falar de mil coisas de amor A noite é nossa Por isso vamos viver sempre juntos Sem mais ninguém entre nós Sem mais ninguém entre nós Sem mais ninguém entre nós Quem és tu que vens sem me falar de ti Dás-me amor E nunca dizes nada Diz-me quem és tu Com esse cheiro de jasmin Que me dás paixão Mas vives tão calada Posso te crer Ficar a teus pés Mas tens que me dizer Quem és Amor secreto Que envenena a minha alma Mas eu sou feliz Amor secreto Que me alucina E que tanto me castiga E que tanto me castiga Amor secreto Que me enlouquece E me obriga A viver assim Amor secreto Serás para sempre A paixão da minha vida Quem és tu Quem és tu Que vens sem nada me dizer Já não sei Se posso amar-te sem medo Diz-me quem és tu Que nem meu nome queres saber Eu estou aqui Chorando em segredo Posso te crer Ficar a teus pés Mas tens que me dizer Quem és Amor secreto Que envenena a minha alma Mas eu sou feliz Amor secreto Que me alucina E que tanto me castiga Amor secreto Que me enlouquece E me obriga A viver assim Amor secreto Serás para sempre A paixão da minha vida A paixão da minha vida Amor secreto Amor secreto Que me alucina Que me alucina E que tanto me castiga Amor secreto Que me enlouquece E me obriga A viver assim Amor secreto Serás para sempre A paixão da minha vida A paixão da minha vida Amor secreto 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 Deixas-me a sonhar, mas se estou em ti, não pensas em nós Coração selvagem, que só pensa em aventuras e em noites de prazer Coração selvagem, que só vive de aventuras, mas do jeito que ele quer Coração selvagem, que só pensa em aventuras e em noites de prazer Coração selvagem, que só vive de aventuras, mas do jeito que ele quer Sabes bem que dou o meu melhor, está na hora de te entregar Quando peço para fazer amor, tu dizes para mim, agora não dá Sabes bem que eu te quero amar, fico louco se ouço a tua voz Tu provocas, deixas-me a sonhar, mas se estou em ti, não pensas em nós Coração selvagem, que só pensa em aventuras e em noites de prazer Coração selvagem, que só vive de aventuras, mas do jeito que ele quer Coração selvagem, que só pensa em aventuras e em noites de prazer Coração selvagem, que só vive de aventuras, mas do jeito que ele quer Coração selvagem, que só pensa em aventuras e em noites de prazer Coração selvagem, que só pensa em noites de prazer Coração selvagem, que só vive de aventuras, mas do jeito que ele quer Coração selvagem, que só pensa em aventuras e em noites de prazer Nosso caso era lindo demais, fizemos loucuras por amor Mas tu foste sem nada dizer, nem sequer pensaste em nós dois Eu agora já não sei sonhar, estou sozinho sem luz no meu ser Sou um barco no mar à deriva por não me quereres Quando ouvires dizer que estou a sofrer é por causa de ti Se alguém te falar que vivo a chorar é por não estares aqui Se passares por mim, quero te pedir que finges não me ver Vai ser bem melhor, pois um grande amor nunca se pode perder Se o caso era tudo para mim, jamais eu pensei em acabar Tu só pensas apenas em ti, eu sei que estás bem mas eu estou mal Eu agora já não sei sonhar, estou sozinho sem luz no meu ser Sou um barco no mar à deriva por não me quereres Quando ouvires dizer que estou a sofrer é por causa de ti Se alguém te falar que vivo a chorar é por não estares aqui Se passares por mim, quero te pedir que finges não me ver Vai ser bem melhor, pois um grande amor nunca se pode perder Se passares por mim, quero te pedir que finges não me ver Vai ser bem melhor, pois um grande amor nunca se pode perder Vai ser bem melhor, pois um grande amor nunca se pode perder Eu não sei se ainda viz em mim O amante ou só o amigo mais Será que vais dizer que tudo não passou de um amor Que foi longe demais Só pergunto se me queres dar Mais uma chance para te merecer Eu tenho esperança em nós O teu amor é tudo para mim E não te vou esquecer Sinto muito se te magoei Se no passado errei e te mentir Mas quero o teu perdão Porque eu sei que não vou encontrar Ninguém igual a ti Ninguém igual a ti Já não sei Estar longe de ti Eu voltei A ficar aqui Já não sei O que vou fazer O que mais eu te posso dizer Se estou aqui Se estou aqui por não saber viver sem ti Já não sei Eu não sei Eu não sei se ainda vês em mim O amante ou só o amigo mais Será que vais dizer Que tudo não passou de um amor Que foi longe demais Sinto muito se te magoei Se no passado errei e te mentir Mas quero o teu perdão Porque eu sei que não vou encontrar Ninguém igual a ti Ninguém igual a ti Já não sei Estar longe de ti Eu voltei Para ficar aqui Já não sei O que vou fazer Para ver O nosso amor voltar a ser tudo para ti Já não sei Já não sei O que mais eu te posso dizer Se estou aqui por não saber viver sem ti Já não sei Já não sei Já não sei Já não sei Houve momentos em que eu pensei Na minha vida e até chorei Por não saber se era mesmo eu Quem tu querias para ti Mas tive tempo para pensar E vi que estava errado Tu querias ficar Tu querias ficar Para não acabar o nosso amor Não quero ninguém no teu lugar Por mais que tu penses não mudei E agora eu sei Que tudo o que eu fiz Que tudo o que eu fiz foi por te amar Não quero ninguém no teu lugar E pouco importa o que eu passei Só porque tentei Há tudo na vida Para te amar Quantas saudades Senti de ti Todo este tempo em que não te vi Quero saber o que aconteceu Para te ter de novo aqui Eu tive medo Eu tive medo de te perder Mas estava enganado Tu querias ficar E recomeçar o nosso amor Não quero ninguém no teu lugar Por mais que tu penses não mudei E agora eu sei Que tudo o que eu fiz Foi por te amar Não quero ninguém no teu lugar E pouco importa o que eu passei Só porque tentei Há tudo na vida Para te amar Não quero ninguém no teu lugar Não quero ninguém no teu lugar Por mais que tu penses não mudei E agora eu sei E agora eu sei Que tudo o que eu fiz Foi por te amar Não quero ninguém no teu lugar E pouco importa o que eu passei Só porque tentei Há tudo na vida Para te amar Não quero ninguém no teu lugar E agora eu sei Que tudo o que eu fiz O que eu vi